Olá, boa tarde para você, bem-vindo à quinta-feira. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo, um bate-papo bem produtivo para você que está em casa com várias ideias, não sabe bem como começar e está precisando de um incentivo. É já já, viu? Vamos começar a nossa tarde com notícia. Demonstração de amor e fé. Centenas de fiéis católicos participaram da homenagem a São Pedro. A procissão acontece tradicionalmente em vias terrestre e fluvial, mas este ano, por determinação da Capitania dos Portos, algumas embarcações não puderam navegar no Rio Negro por motivo de segurança. Apesar disso, a celebração que honra o padroeiro dos pescadores trouxe emoção e devoção daqueles que garantem ter os pedidos atendidos pelo santo. A procissão reúne tradicionalmente centenas de fiéis para honrar o santo considerado o primeiro bispo da Igreja Católica e que exerceu a função de Papa durante 37 anos, o mais longo pontificado da história. O mais bonito ainda é a gente conhecer quem foi São Pedro e como a figura dele foi tão importante no início da história da Igreja. O Evangelho hoje vai nos lembrar que Pedro proclamou a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E assim, todos nós somos também convidados a proclamar a mesma fé. E uma das formas de expressar a nossa fé é, de fato, festejando. Na língua aramaica, Pedro significa pedra, rocha. Mas muitos grandes devotos do santo passam a maior parte do tempo longe da terra firme. São os pescadores. E é por isso que todos os anos aqui no Amazonas, diversas embarcações são enfeitadas e partem com dezenas de fiéis para pedir proteção e lembrar daqueles que tiram das águas o próprio sustento. E além da proteção aos trabalhadores das águas, outras causas são atribuídas ao santo. Nos ajuda muito em tudo, às vezes alguma chave, alguma coisa que se perde, a gente perde eles, a gente encontra. Não sei se é a fé, mas a gente resolve para a gente, entendeu? Este ano, a falta de equipamentos de segurança impediu que a balsa principal, com mais de 300 fiéis, partisse de um dos portos de Manaus. A Capitania dos Portos alegou a falta de coletes salvavidas, mas isso não impediu a demonstração de fé de quem acredita nos milagres de São Pedro. Tudo que eu quero eu me pego com São Pedro, eu venho, ele é meu protetor, meu guia e protetor da minha família, dos meus filhos. Então já é costume, desde criança a gente já cresce macia. Celebrar o santo, que mais do que ser milagreiro, é alguém que nos aponta para Jesus, que nos lembra como foi importante ele seguir Jesus, mesmo sendo um homem simples, um homem casado, que faz nos lembrar que todos nós somos chamados para fazer parte dessa grande família que é a igreja. Começar a trabalhar com festas e decoração, será que pode dar certo? Abrir um negócio e lidar com incertezas e vai dizer que não bate aquela ansiedade, hein? Será que a empresa vai dar certo mesmo? Não perde o nosso bate-papo de hoje. Mas agora é o momento de curtir uma boa música, eles que estão pela primeira vez aqui no nosso programa Cartel de Vinyl, é com vocês. Vim de lá, vim da praça, mistério da raça, cachaça pra se beber, se beber, qualquer um, no enredo da graça, nós somos cachaça pra se beber, se beber. Lá do sul, eu frequento Ipanema, sistema, cachaça pra se beber, se beber. No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho, o mundo está quase acabado, no fato, no relato, quando eu passo, o mundo está quase acabado. Vim de lá, vim da praça, mistério da raça, cachaça pra se beber. Se beber, se beber, qualquer um, no enredo da graça, nós somos cachaça pra se beber, se beber. Se beber, lá do sul, eu frequento Ipanema, sistema, cachaça pra se beber, se beber. No sonho dos meus sonhos, quando eu sonho, o mundo está quase acabado, no fato, no relato, quando eu faço, o mundo está quase acabado. Mas quem não pisa na terra, não sente o chão, luz é vida, é pulsação. Luz é vida, é pulsação. Luz é vida. Luz é vida. Luz é vida. Temos um povo reconhecido como alegre e apreciador de festas, de celebrações. Por trás de cada lacinho que envolve o bem casado, lá do casamento, da toalha de mesa, dos balcões, das luzes que iluminam o salão, das flores, há uma empresa que impulsiona esse mercado. Hoje esse setor fatura anualmente mais de 20 bilhões de reais, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos. O ramo de decoração e festas é uma tendência e não para de crescer. Hoje as nossas convidadas, Clarissa Mello, que é a nossa consultora em empreendedorismo, seja bem-vinda mais uma vez, Clarissa. Obrigada, Lia, pelo convite. É um prazer. E aqui a gente tem duas personagens, duas pessoas que trabalham nesse ramo. Clarissa, aqui é mãe e filha, não é? Que é a Paula e a Eliane. Sejam bem-vindas ao meio-dia pela primeira vez. Eu vou começar nosso bate-papo com a Clarissa, antes de mais nada, e perguntar, realmente, Clarissa, é um setor que está crescendo? É um mercado que vale a pena investir? Então, uma pesquisa recente, para saber onde as pessoas estavam pegando empréstimo, por exemplo, ou investindo dinheiro. E algumas pegavam para pagar contas, não para comprar carro, mas um dos itens foi para fazer minha festa, realizar meu sonho, ou de casamento, ou festa de aniversário. Quer dizer, mesmo na crise, a parte do festejar, ele ainda é colocado no orçamento, porque faz parte de uma realização de um sonho, é um motivo de alegria, de satisfação. Então, ainda existe, sim, margem para crescimento nessa área. Agora, hoje a gente vai ver aqui algumas dicas de como se diferenciar e se destacar nesse cenário, porque ele ainda é concorrido, competitivo, por conta da crise. Pois é, por isso que você está falando. E a gente percebe que esse sonho é um sonho que independe de classe social, não é? É um sonho que independe de idade, se é casamento, se é aniversário de 15 anos, que é uma tradição mesmo, né? Isso, a tradição, ela impulsiona a realização de um sonho, de um bem-estar. Então, o que acontece hoje? As famílias, elas estão se ajustando no orçamento, elas não deixam de realizar a festa, elas não deixam de realizar a comemoração, elas fazem os ajustes. Então, talvez fazer uma festa de 15 anos para 200 pessoas, ela reduz para 100 pessoas, mas mesmo assim ela vai fazer a festa. E é isso que o empreendedor tem que entender e se adaptar para conquistar o cliente. Exatamente, aquele que souber se adaptar no cenário vai continuar faturando bem, lucrando bem com o seu negócio. Olha só, a gente tem aqui essas duas moças e eu pergunto, como é que acontece o trabalho de vocês? Vocês trabalham desde a decoração, desde o buffet, que tipo de festa vocês fazem? Nós fazemos todos os tipos de festa, 15 anos, casamentos, formaturas, aniversário de crianças, nós trabalhamos bastante. Inclusive, nessa época, é o que tem nos procurado mais, né? E temos todos os temas. O cliente chega conosco, queremos tema tal e nós procuramos montar o tema. A gente está vendo aí algumas imagens do trabalho de vocês. Vocês duas, mãe e filha, trabalham e tem mais gente na equipe? Meu esposo. Vocês três, vocês fazem tudo? Isso. E vocês trabalham com o buffet? Também. Como é que é esse trabalho? Vocês contratam, vocês terceirizam? Nós terceirizamos a entrada dos salgados e no termo do buffet nós temos nossas cozinheiras. E como é que aconteceu essa ideia? Paula, como é que você foi trabalhar com a sua mãe? Foi porque eu vi a vontade dela de realizar o sonho e eu queria ajudar ela a realizar o sonho dela. Você já trabalhava em outra coisa? Não, não. Só estudava? Só estudava. E como eu acho uma coisa que fascina o ramo de decoração, a gente foi se investindo em cursos, se profissionalizando. Ela falou uma coisa interessante. É um trabalho que começa em família, a gente tem aí uma empresa familiar, não é? E ela falou uma coisa interessante que é especialização, né, Clarice? Não adianta você ter um sonho e não investir e não se especializar. É o erro de alguns empreendedores, né? Ele empreende porque ele gosta, ele acha legal, ele acha bonito, mas não basta você fazer e você achar que faz bem feito. Você precisa todo o tempo estar se qualificando, se reciclando, atento às tendências do mercado, principalmente essa área de decoração. Então, de repente, uma determinada cor, um determinado estilo está mais em moda, porque também tem uma questão de moda e sazonalidade. Então, você tem que estar atento, procurando os cursos para você entregar um produto de qualidade. Porque o grande diferencial mesmo é o boca a boca. Acaba que o cliente que indica o cliente faz tanto sucesso do que você fazer um esforço direto de marketing no Facebook ou nas redes sociais, por exemplo. O cliente que indica cliente é o que traz mais retorno, porque ele realmente vai encomendar o teu serviço. Do que aquele que só curte a tua página, de repente olha o teu Instagram, ok. Mas aquele que foi indicado, ele já vai certo para fechar o serviço. E você manter um padrão e manter um bom atendimento são essenciais? Sim. O cliente é o teu patrão. Então, se você não entrega produtos de qualidade, você falhar na hora, na data da entrega, às vezes a pessoa atrasa e a festa já começou e não está tudo arrumado. São experiências negativas que vão para o teu currículo, para o currículo da tua empresa. Então, tenha um bom relacionamento com o cliente, saiba vender, saiba se relacionar, além de produzir com qualidade. Olha só, gente, esse ramo tem crescido mesmo. É um mercado que acho que não está deixando a desejar, né? E tem gente que deixa carreiras para se dedicar. Aí, como é o caso da Flávia Araújo, que é lá do Mesa em Detalhe, e ela deixou uma carreira para se dedicar a esse trabalho e está dando bem certo, né? Olha só, vamos acompanhar essa matéria. Flávia é advogada, mas devido à maternidade, precisou criar uma alternativa de renda que não a afastasse de casa. Como sempre teve afinidade com o artesanato e a decoração, aproveitou para montar o próprio negócio. Em parceria com a mãe, surgiu o empreendimento Mesa em Detalhe. A Mesa Aposta foi como se eu tivesse uma outra saída de trabalhar, né? Tendo meus horários, podendo cuidar dos meus filhos. E fazendo o que eu gosto, que é a decoração. A proposta do Mesa em Detalhe é tornar a hora da refeição mais prazerosa, tanto pelos alimentos, quanto pela decoração e arrumação da mesa. A ideia é agregar pessoas num momento mais aconchegante. E para melhorar o atendimento durante as datas comemorativas, Dani Scamini, uma das proprietárias do café com leite, propôs uma parceria com Flávia. Eu sempre gostei de fazer a temática, né? Toda festa que tem, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, festa junina. Então a gente acabou agregando valor. Porque eu percebia que as pessoas vinham, procuravam decoração e a gente não tinha. E como eu conheci a Flávia através da irmã dela, da Vanessa, que já tinha comentado, olha, minha mãe e minha irmã trabalham com isso. Eu sugeri, um belo dia, mandei mensagem pra ela e perguntei, Flávia, tu não tem interesse de fechar uma parceria com café com leite? E graças a Deus deu super certo, porque o cliente acaba que quando ele vem e decide, ele liga pro café pedindo pra fazer a reserva do seu aniversário, batizado, comemoração, confraternização, seja qual for o tema, ele sempre pergunta, ah, tem decoração, vocês fazem? Aí eu já passo o contato da Flávia. Flávia utiliza materiais variados para decorar as mesas. Escolhe texturas, tecidos e diversos itens recicláveis. Uma garrafinha de vidro assume o papel de um vaso. A atenção aos detalhes e o carinho são diferenciais da empreendedora para atender aos diversos temas pedidos pelos clientes. E um dos desafios foi o boi-bombar. Comecei a pesquisar, fui ver o que a gente usava de materiais indígenas, né? Então eu fiz uma pesquisa, a gente montou uma mesa linda, super legal, mas eu acho que essa foi a que mais me deu, assim, uma forma que eu tive de procurar. Com carinho e muito estilo, o Mesa em Detalhes transforma a comemoração num momento ainda mais especial. Muito bacana o trabalho da Flávia, se você quiser conferir um pouquinho mais, vai lá no Instagram, arroba, Mesa em Detalhes, você vai ver cada coisa super bonita, contato, está tudo lá. Um beijo, Flávia, e parabéns pelo trabalho, viu? E como a Flávia deixou uma área, não é? Para investir no próprio negócio, ser empreendedora, ser dona do próprio negócio, aconteceu também contigo, não foi? É, para a gente iniciar esse trabalho, que também já era um sonho há muito tempo, né? É, meu esposo pegou a conta e ele disse aí que no momento nós íamos invertir na empresa. e nós fizemos esse investimento com a indenização dele e começamos, né? E agora temos visto que tem dado certo, sim, né? Porque tudo no começo tem os seus obstáculos, mas se a gente for parar os nossos sonhos, nós não vamos ser vitoriosos, né? Então, aconteceu isso. E está tendo vitória, não é? Eu te pergunto, como ela pegou uma indenização, ela investiu todo aquele dinheiro que, de repente, é muitos anos de trabalho. Para que dê certo isso? Qual é o passo importante para que a pessoa não erre, não é? Eu sempre, quando faço cursos, oficinas, eu sempre falo, a primeira coisa é descobrir se aquilo está aliado com o seu propósito de vida. Se você vai trabalhar numa área que você não conhece, você não gosta, você tem um conhecimento mínimo, você vai só porque acha que está dando dinheiro, porque está na moda, a tendência é que você não alcance o sucesso a longo prazo, não se sustente. Você tem que gostar e entender do negócio. Ponto. Depois, é interessante você se planejar direitinho, fazer as contas. Com quanto eu vou precisar começar? Nos primeiros meses eu não vou conseguir tirar salário para mim, com certeza, então a empresa precisa de um tempo para que o retorno investido, o capital investido, volte realmente para o bolso do dono, como um salário, como para o alabore de alguma forma. Então é preciso o planejamento. Saber que os primeiros meses, como ela falou, são difíceis, então a pessoa que está por moda, ela vai acabar desistindo, ela não vai se manter. Apareceu uma oportunidade de emprego, ela vai desistir do sonho, fechar o negócio, vai voltar para o trabalho formal. Então ela precisa saber, eu gosto disso, é realmente meu propósito de vida, vou planejar, vou fazer todas as contas direitinho para começar o negócio de uma maneira bem certa. Então fica a dica aí da nossa consultoria em empreendedorismo, Clarissa, que é sempre um prazer em recebê-la. Você quer deixar algum contato? Sim, o nosso site é meuup.com.br, nós temos um trabalho com empreendedores, com microempreendedores, MEIs, um trabalho bem bacana de acompanhamento e de orientação, se você quiser mais orientações, você entra no nosso site, pega o nosso telefone, nosso e-mail, que a gente vai entrar em contato com você, com certeza. É sempre um prazer recebê-la e vamos para a próxima, hein? Vamos, vamos sim, já estamos preparando. Meninas, eu quero agradecer, eu quero também que você deixe contato aí, para quem quiser conhecer o trabalho de vocês, para quem quiser contratar, não é? Para as festas, que sejam sempre bem-vindas, não é? É, nós estamos, nosso telefone é o 991-94-6834. Passando, né, a telinha. E temos nosso Instagram, que é arroba LNFestas. LNFestas, lá a gente pode ver todos os trabalhos de vocês. Sim, e temos a página também no Facebook, né, que é LN Buffet Decorações. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejar muito sucesso, tá bom? Quem sabe aí, futuramente, a gente faça um meio-dia temático e vocês venham aqui fazer uma coisa bem bonita para a gente. Sim, estamos aqui. Quem sabe, vamos marcar. Obrigada. Vamos para a próxima, então. Vamos sim. Gente, daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, mas a conversa é musical com quem anima nosso começo de tarde. Agora eles tocam para a gente, cartel de vinil, vamos lá? Vamos lá, música nossa. Menina, menina, senhora das cores do mar Menina, menina, espere até eu chegar Para te mostrar o mundo refleto de som E que vem ao luar a cores por todo imenso do teu céu E todas vocês são belas Para te provar que o amor É sopro de ventania É beber vinho raro no rabo de um cometa Se amando de noite e de dia Se amando de noite e de dia Eu quero que você venha comigo Pra esse lugar que é só seu Acender e aquecer o que for meu No frio que me dá Menina, menina, eu quero que você venha comigo Menina, menina, senhora das cores do mar Menina, menina, espere até eu voltar Espere até eu voltar Com uma mistura de ritmos e influências A banda Cartel de Vinil nasceu com a ideia de destacar Olha só, quase que não sai, gente A música brasileira e mesclá-la a outras culturas O Quinteto que dá novas roupagens As canções de outros artistas Está trabalhando também em músicas autorais Como a gente já viu hoje aqui A gente vai conversar Essa mistura aí da música brasileira em geral Com o show Ryan B Além do rock'n'roll É isso mesmo? De tudo um pouco É de tudo um pouco Sejam bem-vindos, meninos Obrigado, prazer em nós Daniel Daraújo Eu? Voz e guitarra Voz e guitarra Eu quero que você apresente Michel Meiner, baixista Olá Neto Siqueira na bateria Daniel Oliveira na guitarra Pedro Batista, keyboards E começou com um projeto, né? Como você estava me falando anteriormente aqui nos bastidores Três meses junto oficialmente, é isso? Oficialmente, sim A gente já se conhece, né? Todo mundo aqui toca com várias bandas É músico de noite Pois é, isso que eu estava vendo Ano passado a gente se juntou pra fazer um especial Team Maia Projeto de som do síndico Certo Deu super certo, foi muito legal Inclusive você veio aqui Viemos aqui Aí passou final de ano, etc e tal Começo de ano, eu estava fora, não estava em Manaus Voltei, a gente Vamos continuar o trabalho? Vamos E tá aí, fazendo música autoral já Cada um veio de uma banda, de um trabalho e outro Isso Né? E aí essa junção está dando certo Ah, sim Fiz questão de pegar a rapaziada da pesada Não é? É, tô vendo E esse projeto autoral aí já Essa última música autoral, como você falou Isso, isso Como é que é? Quem escreve, quem compõe Como é que é o trabalho de vocês? Particularmente essa música Eu já tinha a letra Aí a gente se reunia um dia lá em casa Eu mostrei, ela era totalmente diferente O pessoal falou, não, vamos organizar as coisas aqui e tal E começou assim, né? Tem um swing gostoso Não dá pra ficar parado, né? É isso que é legal Vocês colocarem a marca E aí quando a gente ouve A gente já sabe Pô, cartel de vinil Isso, pô, que bom Essa é a intenção Não é? E olha só Eu tô sabendo também que tem um projeto aí de um EP, verdade? Tem A gente inclusive já entrou pra gravar Essa música que a gente tocou aqui agora Ela já tá praticamente pronta Certo Ainda temos mais umas três pra gravar Pra fazer um EPzinho, né? De quatro músicas Muito bacana É, a gente não tá com muita pressa não Até porque é tudo muito novo A gente já tá, por incrível que pareça A gente já tá tocando bastante na noite Em três meses vocês já estão afiados desse jeito Imagina, daqui a um tempo É Não é verdade? Verdade E você falando aí que já estão tocando na noite Quem quiser curtir Quem tá assistindo Como é que tá a agenda de vocês? Onde que podem encontrar aí o som? Ó, amanhã a gente vai fazer um som ali no Parque 10 Mall Ali, acho que perto do DB Na frente do DB ali A partir da que hora, Zé? Você sabe que hora, Zé? A partir das oito A gente vai tá lá fazendo um somzinho Contato e redes sociais Vocês já fizeram aí o Instagram de vocês? Já tem tudo Então passa aí pra pessoal Divinil Divinil Não é devinil, né? Cartel divinil D-I-V-I Divinil Tudo junto Divinil É Ok A gente tem Instagram e Facebook Você pode acompanhar a gente lá Que a gente tá sempre dando informação De onde a gente vai tá O que a gente tá fazendo O que a gente tá produzindo E abertos a contratos também, não é? Ah, sim Eu acho que tudo é válido, né? Se tiver alguém pra poder dar uma ajudada Aí a gente tá aí pra isso também Meninos, um prazer recebê-los aqui Eu me despeço e vocês tocam, tá bom? Beleza É só um instantinho O programa de hoje tá terminando Mas eu quero lembrar que a promoção Loiro dos Sonhos Continua rolando lá no Instagram do Meio Dia Procura essa fotinha lá no IG, tá bom? Que é a foto oficial do sorteio Eu já fiz a minha transformação Com a Carol, que é a hair style Que vai ser a responsável lá no Estúdio Retro Que é meu parceiro Então, gente, se eu tô indicando É porque vale muito a pena Vamos dar o app no visual Vamos modificar É sempre bom, né? O louro, o tom Você escolhe E o retrô executa E realiza o seu desejo Então corre lá e participa É bem facinho, viu? Amanhã a gente tá de volta Amanhã é sexta O dia mais esperado da semana A gente tem o nosso giro cultural Que tá imperdível Isso eu te garanto Eu te espero aqui Aproveita o dia E a gente termina com o cartel de vinil Vamos lá Vamos de céu Menino bonito Menino bonito É tudo que eu posso me adiantar O que é um beijo Se eu posso ter o teu olhar Cai na dança Cai na dança Vem pra roda Da malemolência Menino bonito 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 Menino bonito